O próximo pressuposto, digamos assim, implícito na comunicação, no fazer discípulos, e por isso ter que fazer apologética, é ter que explicar o Evangelho aos contradizentes. Mas para comunicar e explicar não são a mesma coisa? Não. Se você tiver que encontrar alguém que você fala e nunca ouve, então você vai ter que falar em libras para ela, entendeu? Então, normalmente é assim, quando eu encontro alguém e vou comunicar o Evangelho, ela não ouve, então eu paro de falar e falo em libras. Não sei se ninguém entendeu a piada, mas tudo bem. Você vai ter que comunicar de qualquer jeito, mas você vai ter que explicar, porque as pessoas não vão somente ouvir de modo passivo. Tá bom? Elas vão fazer perguntas, elas vão retrucar, elas vão contradizer. Nesse sentido, o ter que explicar está envolvido na comunicação. Por exemplo, quando nós estamos pregando, nós estamos comunicando e explicando. Quando você está na evangelização pessoal, você está comunicando e também alguém está falando com você. Então, há uma necessidade de explicar o Evangelho aos contradizentes. Ela pode perguntar, vem cá, o que é que você quer dizer por tal coisa? Olha, você falou aí a palavra, você falou a palavra graça, o que quer dizer? Ou, no outro caso, no caso mais comum, como eu falei anteriormente, é você ter que explicar mesmo o Evangelho completo, mesmo para as pessoas que já têm ouvido as palavras evangélicas. E hoje, mais do que nunca, eu penso que é bem necessário ter que fazer isso. A pluralidade evangélica no Brasil é muito grande. E essa pluralidade, ela não é sadia em termos do Evangelho, pois as pessoas tendem a confundir, por exemplo, o Igreja Universal do Reino de Deus com qualquer outro. Todo mundo é evangélico. Aliás, não é incomum, você chega em uma feira, até os incrédulos já usam a expressão, evangélico, fala a bênção, oi, varão, pois não, pastor? As seitas, isso. Isso. Exatamente. O Francis Schaeff tinha uma expressão chamada misticismo semântico. Ele falava isso atribuindo aos liberais. Aí eu pego e amplio para outros. O que era o misticismo semântico? Os liberais usavam termos redenção, salvação, história da redenção, milagres, todos redefinidos. Então a mesma coisa hoje, especialmente no meio evangélico, além das seitas, o meio evangélico. Então você ouve um, sei lá, um neopentecostal, e ele fala de... Diga, pronto, acho que vai ficar bem. Você está evangelizando e você usa a palavra prosperidade. Entendeu? Veja, se você está falando para alguém que está habituado a ligar a TV e ouvir esse tipo de coisa, quando você falar o termo, por exemplo, Cristo se fez pobre para nos fazer rico, aí você diz um negócio desse, aí o cara faz, opa, então eu sei, está igualzinho àquela mensagem que eu ouvi. A coisa mais triste para mim é quando diz assim, Puxa, pastor, o senhor falou, do jeito que o senhor falou, foi a mesma coisa que Malafaia falou. Eu fico triste. Eu fico extremamente triste. Puxa vida, não entendeu nada. Ou não entendeu o Silas Malafaia, ou não me entendeu. Então, tem que explicar o Evangelho. É tarefa do apologista ter que fazer isso. Sem isso, não há também apologética. Na comunicação, é saber o ambiente, saber o auditório, e na explicação, é quando de fato há o diálogo. Alguns vão retrucar, alguns vão contradizer você, e você tem que ter, então, tem que explicar. No outro caso, não tem nada a ver com lógica ali, e tem também, é justificar a crença no Evangelho. Há uma necessidade. Justificar aqui, é o contexto da teoria do conhecimento. Justificar é dar razão para. Está certo? Justificar aqui é apresentar uma razão. Então, na tarefa da pregação, do testemunho, do evangelismo, eu tenho que apresentar razão para a crença no Evangelho. Por que que eu creio no Evangelho? Se você não cresce no Evangelho, alguém poderia perguntar para você assim, você também se sentiria cômodo acreditando em uma outra, sei lá, no outro Evangelho, dos mormons? Ora, você vai ter que justificar isso. justificar é apresentar aí o quadro aqui, o quadro da teoria do conhecimento, mostra isso. Se eu fizer uma afirmação qualquer, que implique em uma outra afirmação, eu preciso de relacionar com outras. Essa expressão aqui é chamada de coerentismo. Eu preciso relacionar. A minha crença, ela não está sozinha, ela está relacionada com outras. Eu preciso ter que, então, justificar quais são as razões. É claro que aqui vai entrar questão evidencial, testemunhal, experimental, está certo? Outras questões vão entrar aqui. Históricas. Então, observe que não é simplesmente dizer assim, por que que você é evangélico? Eu sou porque eu sou, eu sou porque meus pais foram evangélicos. Eu sou porque eu fui criado na igreja evangélica. Essas são justificativas adequadas. Então, eu sou um cristão e creio no evangelho, pois sem ele, vou usar aqui a expressão do apóstolo Paulo, sem Cristo ter ressuscitado, é vã a nossa fé. Então, por que que você é cristão? Você diz assim, olha, porque se Cristo não ressuscitou, então não há nenhum sentido para a vida. Ah, mas aí, mas aí o quê? Se Deus, uma questão tão básica, olha, eu creio no evangelho, porque se Cristo diz quem ele é, e se o que ele diz de si é verdadeiro, então se não crer nele, eu estou perdido. Deu para entender? Se Cristo, Cristo diz que é enviado de Deus para a salvação dos homens, se isso não for verdadeiro, então estamos perdidos. Está certo? E alguém diz, ah, mas não é verdadeiro, então vamos comer, vamos beber, que amanhã vamos morrer mesmo. não há nenhum sentido, nenhum significado para mais nada. Pois não. Essa questão de que o Senhor se for não trocado pelos benefícios? Isso. Eu sou evangélico porque fez a minha vida boa, porque me tornei melhor, porque eu... Não, não é isso. Porque algumas pessoas que não são cristãs, cristãs, que não creem no evangelho, também tem a mesma coisa. Ah, eu fui a um... ao AA, parei de beber. Pronto. Fez a mesma coisa, eu era alcoólatra, fui ao AA, parei de beber, não sou mais alcoólatra. Fez a mesma coisa que o evangelho, o benefício do evangelho faz. O evangelho tem a ver, o benefício tem que ser anunciado, claro, mas não sem anunciar, só deixar de anunciar a razão para esse benefício. Não é o principal. Veja, em Atos capítulo 1, no segundo tratado de Lucas, é nesse sentido que ele usa a expressão infalíveis provas. Vejam comigo no Atos 1, versículo 1 a 3, diz, fiz o primeiro tratado ao teófilo acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. É nesse sentido. Ele está dando justificativa, dando razão a teófilo. Mas observe que ele não dá as provas sem o contexto soteriológico. Em outras palavras, eu não posso oferecer razão ou justificar a crença no Evangelho sem anunciar a história redentiva. Nenhum ponto, nenhum fato da criação pode ser isolado da história da redenção. Nenhum. É por isso que, se você apelar para a ressurreição de Cristo, as chamadas provas históricas da ressurreição de Cristo, desvincular isso da história da redenção não faz sentido. Aqui é o caso que Lucas está fazendo para teófilo. Ele apareceu com muitas infalíveis provas. Mas como? Diz o texto, ele deu o mandamento pelo Espírito Santo, ele ressuscitou. Então, veja, não são simplesmente as provas. Então, dar a justificativa aqui é, de fato, colocar o Evangelho no seu contexto redentivo. E todos os fatos que apontam para o Evangelho também no contexto redentivo. Há uma expressão que eu acredito que seja compreensível para nós. O Cristo só cósmico ou melhor, assim, o contrário, o Cristo soteriológico é também o Cristo cósmico. O que é que nós fazemos? Se eu apresentar Cristo somente como um personagem histórico, ele não é diferente de Nero, ele não é diferente de Napoleão, ele não é diferente de ninguém. Mas se eu apresentar como histórico e o filho de Deus encarnado, aí é diferente. Está certo? Então, ao dar justificativas na crença, por que eu creio no Evangelho, uma razão mais básica é a seguinte, porque sem o Evangelho não faz absolutamente sentido nenhum na humanidade. Sem Cristo não há nenhum significado na humanidade. Está certo? Em outras palavras, vamos comer, vamos beber e não vai fazer diferença se você vai viver como Hitler ou como João. Nenhuma. Está bom? Então, o Evangelho traz essa diferença. A diferença aqui é significativa, ela não tem a ver com os benefícios, mas com o significado. Está ok? Outro ponto é que o mandato de fazer discípulos e, portanto, para fazer apologética é que há necessidade de confirmar a fé dos crentes, dos que já são crentes. Há duas palavras, há duas palavras no Novo Testamento, pelo menos duas que eu conheço, Augustinho pode me ajudar para confirmar. Um aparece em Marcos 16, diz assim, se está o texto de memória, não vou conseguir mais. Marcos 16, diz a parte final, diz assim, e tendo eles partidos, pregaram por toda parte, por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. A palavra confirmar aqui é diferente. se eu não me engano, é... Bom, eu vou ler a palavra como instalar, mas eu não me recordo. É BBIOS. Ou seja, confirmar aqui é dar o sinal daquele, para aquilo. Mas a palavra confirmar que eu uso aqui é essa que aparece, por exemplo, em Atos, deixa eu ver, 15, deixa eu ver, 15, 20, será que eu esqueci onde é que está o 14, deixa eu só me localizar aqui, agora me deu... Eu vou citar o contexto e aí talvez vocês lembrem-se. quando os apóstolos estavam... faziam as suas viagens, depois eles voltavam pelos lugares onde eles tinham passado. O texto bíblico, eu não me recordo, eu sei que é... 14 ou 15, 14, 22 de Atos, diz, confirmando os ânimos, a palavra que... deixa eu ver se eu estou com o texto que é... se eu tinha separado o texto aqui. Está aqui não. É psterizo. A primeira parte é psteme, é psteme, é dar conhecimento. Daí a palavra epistemologia. Epsterizo é fazer conhecer, confirmar. aqui os discípulos iam e eles reforçavam o conhecimento cristão que eles já tinham. Está bom? É esse sentido usado aqui para confirmar. Então, a teologia católica, vocês devem saber, tem um do sacramento chamado de confirmação. Ou seja, ele recebe o Espírito Santo, então ele tem conhecimento agora da sua fé. conhecimento católico. Aqui é a mesma coisa, na tarefa de fazer discípulos, nós precisamos, de fato, confirmar os que já são crentes. E isso é tarefa da apologética. Somos nós que fazemos isso. Afinal de contas, não espere que todo mundo está interessado em apologética, em se dedicar ao estudo da apologética. Mas se você tem esse interesse, faz isso. está bom? Então, por exemplo, quem tem essa tarefa de confirmação, normalmente são os pastores, os presbíteros, eles fazem isso. Dominicalmente, o que nós estamos fazendo na proclamação do Evangelho? Confirmando, ou seja, os crentes já ouviram o Evangelho? Todos vocês aqui já ouviram o Evangelho, certo? Domingo que vem vão ouvir de novo. E domingo que vem, domingo que vem, até ou você ser levado pelo Senhor, ou o Senhor ouvir e nos levar, nos tomar para si. Não na morte, mas na transformação. Observe, o que é que nós fazemos proclamando o Evangelho dominicalmente? Estamos dando conhecimento do Evangelho e isso, então, é um reforço. Confirmar aqui é reforçando mesmo aos crentes. Então, não é somente para os incrédulos, mas para os que já são crentes. Nós somos assaltados em dúvidas, nós somos tentados nós somos inclinados à incredulidade. E o meio que tem, que o Senhor tem nos concedido para isso, para nós como crentes, como discípulos, é ter a rememoração do Evangelho. Não é à toa que em Israel uma das expressões didáticas é recontar a história de Israel. Relembrar o que Cristo tinha feito. Nós ministramos a Santa Ceia, na ministração nós somos levados de volta àquela época, mas nós somos trazidos também para o presente e temos renovado nossa esperança no futuro. Nós lembramos do sacrifício de Cristo, mas lembramos que somos membro do seu corpo agora e por isso membros uns dos outros e nós estamos também aguardando a sua vinda. Observe, fazendo isso nós somos confirmados em fé. Então, na tarefa da apologética, no mandato de fazer discípulos, a apologética confirma a fé dos crentes. Mas não somente isso. chega de a gente ficar na defensiva, a gente também tem que desafiar os incrédulos. Mostrar para ele que não faz sentido. Aqui o desafiar tem tanto a expressão de mostrar quem ele é, de desnudar o seu coração, quanto mostrar para ele que ele é incoerente. Pense um pouco, irmãos. Como é que alguém que acredita, eu posso estar equivocado, mas como é que alguém que acredita, por exemplo, na seleção natural, na seleção natural, tomando por base que os homens, a seleção natural naturalista, porque tem os que são teístas que acreditam também na seleção natural. Eu não sei como eles conseguem fazer isso, mas eu não entendo até hoje como é que eles conseguem fazer isso. Recentemente eu li uma matéria que me chamou a atenção de crentes que admitem que Adão e Eva na verdade não foram os primeiros, eles foram já o desenvolvimento de uma... Aí o autor dizia assim, é porque a Bíblia diz assim, Deus formou o homem, soprou nas suas narinas e ele tornou-se alma vivente. Nessa outra história eles eram alma vivente e depois tornaram-se homens. Então, coisa estranha. Mas pensemos um pouco em alguém que é naturalista, que os homens na verdade não são criaturas especiais do Deus triuno. Eles são, digamos, apenas um conjunto físico-químico, um composto físico-químico. Sendo assim, o valor que o homem tem não é muito diferente do valor que uma pedra teria. A diferença é que talvez ele tenha aquilo que costumaram chamar de consciência, mas não é consciência, é simplesmente o cérebro funcionando por leis da química e da física. Como é que essas pessoas podem então tratar de direitos humanos? Como? Eu não posso falar em pessoalidade se a minha origem é impessoal. Não posso. Então, quando eu desafio o incrédulo, digo assim, peraí, peraí, você é uma... Eu vou ilustrar melhor com a história que o Francis Schaeff conta no livro Deus que Intervém. Num cruzeiro, ele fazendo uma viagem e encontra um jovem materialista. E eles começam a conversar com... Ele começa a conversar com o jovem e lá pelas tantas ele faz assim para o jovem. O jovem era recém-casado, estava em lua de mel e ele diz assim para o jovem, quando você sair e encontrar a sua esposa agora, você pode olhar nos olhos dela e chamá-la de você? Você nem imagina o que é isso, né? Aí eu conto a história do filme. Você conhece o filme O Homem Bicentenário? Alguém já assistiu O Homem Bicentenário? Sou mais antigo assim como eu que já assistiram, né? Oi? É verdade, né? O Homem Bicentenário, quem lembra o nome do personagem que fazia o Robin Williams? O Robin Williams que fazia o personagem. Quem lembra o nome do personagem? Ah, não lembrou não. Diz muita coisa. O nome dele era Isto. Quando ele fazia alguma coisa, ele dizia assim, Isto se agrada em servir. Isto se agrada... Para nós, o Isto não é It, né? É impessoal, né? It é impessoal. He é pessoal, she é pessoal, mas it, I é pessoal, mas it é impessoal. O objetivo dele era ser humano. O que é que o tornava humano? Era o coração? Era o sentimento? O que é que se torna humano? O que é que faz com que alguém seja humano? Então, se é materialista, você não é você, você é Isto. Entendeu aqui? Por que o Francis Schaeff fez assim? Quando você abraçar a sua esposa, você vai olhar nos olhos dela, você vai dizer, você vai chamá-la de você. Ou seja, alguém ali, ou é simplesmente um conjunto físico-químico. Eu me lembro que a minha filha mais velha, e agora vai ficar gravado, ela disse para mim que tinha um rapaz lá no trabalho que estava interessado nela. Já faz muito tempo. Já faz tempo. Não precisa dizer um mais não. Já passou. Faz muitos anos isso. Tem uns três ou quatro anos. E ela conversou para mim e disse, e ela disse para mim que o rapaz era ateu. Oi? Não, é sério, eu não esbravejei, eu não... Eu disse, ó, bom, veja, você se diz cristã e ele se diz ateu. Vocês têm duas visões de mundos diferentes. O que você vê nele não é a mesma coisa que ele vê em você. Então, pense direitinho nisso. Você está querendo namorar com um namorado? Não, foi somente assim, sabe, já saída pela direita. Passou-se o tempo e ela estava assistindo exatamente esse filme. quando quando eu tenho um insight. Eu disse assim, pronto, filho, olha aí. Se você casar com um materialista, a criança que vocês gerarem vai ser isto e não ele e não tu. É assim que você quer ser tratada como um conjunto de físico-químico, um composto físico-químico, um pedaço de carne que é animado por leis da química e da física e não a pessoa porque ele não vê você como uma pessoa. Pronto, foi o suficiente. Para nem querer mais qualquer coisinha que se porventura surgisse ela tirou fora. Mostrar o que é desafiar o incrédulo é mostrar que as crenças que ele compartilha, que ele tem são incoerentes. E ele é tal como uma criança sentada no colo do pai que pode dar tapa no rosto do pai. Ela só pode fazer isso porque está no colo do pai. Os incrédulos só são coerentes, vivem de modo coerente por causa de serem criados à imagem de Deus. Se não fosse isso eles não seriam coerentes. É por isso que eles vivem com tanta tensão. O cara defende relativismo, mas ao mesmo tempo se ele for ofendido ele fica chateado. Entendeu? Ele defende que o mundo é caótico, como John Cage fazia. John Cage era um músico, um artista. Em que tinha por hobby, ele defendia o mundo como caótico. Se vocês colocarem no YouTube se eu não me engano é 4-33, dois tracinhos, 4-33, 4-33, ou colocar acho que o nome é The Walter Walk. uma cena que ele faz com objetos do dia a dia. Uma bacia com água, um liquidificador, um rádio, um apito, para mostrar o que é o mundo. Segundo ele o mundo é caótico. É que nós fazemos tanto barulho que não percebemos o caos. Mas ele tinha um prazer, ele gostava de colher cogumelo. Mas ele não fechava os olhos para colher cogumelo. Ele sabia escolher qual era o cogumelo que não era venenoso. mas se o mundo é caótico ele tinha que fechar os olhos. Então desafiar o incrédulo é dizer o seguinte, essa crença que você compartilha, que você tem, pode ser levada até as últimas consequências de modo honesto. Dá para construir uma sociedade tomando por base essa sua visão de mundo? Não dá? Então por que você está vivendo assim? E você só depende da sociedade criada conforme o modelo judaico-cristão. nenhuma cosmovisão incrédula se sustenta. Ela precisa tomar emprestado do cristianismo. Se não tomar emprestado ela não vai adiante. Tá bom? Então por exemplo, alguém que defende que o mundo é natural sem nenhuma intervenção divina não poderia pensar em ciência de jeito nenhum. Veja, se o mundo é natural sem nenhuma intervenção divina, ou seja, sem haver a doutrina da providência de Deus governando e preservando todas as coisas, então ele é aleatório. O mundo é aleatório. Como é que alguém pode pensar em ciência num mundo aleatório? Imagine, vou fazer um cálculo para enviar o foguete à lua, certinho, mas eu só posso fazer isso se as leis permanecerem. Mas o indivíduo acredita que o mundo é aleatório. Veio aleatoriamente, é cego, não há nenhuma direção, ninguém está conduzindo. Então, aquele incrédulo simples tem o mesmo pensamento, só que ele chama por outros nomes. Ele diz assim, ele chama de sorte, por exemplo. O cara acredita na sorte, mas ele não vive pela sorte. Ele se planeja, ele se organiza. Então, desafiar a crença dos incrédulos é talvez a parte mais difícil para nós. Nós não sabemos como fazer isso constantemente, mas é algo que nós temos que aprender. Como é que esse incrédulo pensa? Esse incrédulo pensa assim, acerca, por exemplo, das religiões. Todas as religiões são boas. Ah é? Então deixa eu te falar sobre o cristianismo. Ah, não gosto do cristianismo. Mas você não disse que todas eram boas? Entendeu? Todas as religiões... Ah, olha, todo caminho dá para chegar a Deus. O que você acha daquela tribo que sacrifica pessoas pensando que está sacrificando a Deus? Ah, essa daí não pode. Mas espera aí, você não falou que todas elas eram assim? Ou seja, desafiar o incrédulo é uma tarefa necessária na proclamação do evangelho. Tinha mais? Acho que só tinha mais um. Não apareceu ali. Bom, deixa eu parar aqui. Eu deixo só então, já que não apareceu ali. Então, em todos esses casos, o que nós percebemos é que estão envolvidos um conflito. O pensamento incrédulo e o pensamento cristão. Não pense, portanto, que na tarefa da evangelização você sairá e encontrará alguém e eu tenho muita dificuldade quando eu ouço dizer assim, ah, eu vou levar o evangelho a essa pessoa porque eles estão sedentos de evangelho. Não estão. Eles não querem o evangelho. O incrédulo, tomando por premissa o que a Escritura ensina sobre o incrédulo, ele não quer o evangelho. E é por isso que eu vou levá-lo. Tá bom? Por isso que eu vou levar. Exatamente porque ele não quer. Na premissa bíblica, se o indivíduo não quer, então eu paro de levar. Não, é que eu levo mesmo. Existem outras considerações, não vem ao caso agora, mas aquele a quem nós vamos levar o evangelho, ele não tem a confissão cristã de que Cristo Jesus é o Senhor. Pronto. É suficiente isso, não é? Aquele incrédulo, ele pode até colocar na placa da igreja, né? Jesus Cristo é o Senhor. Mas o que ele quer dizer com aquilo? Então, a confissão cristã é Jesus Cristo é o Senhor. A confissão do incrédulo é eu sou o meu Senhor. ou, para usar a expressão do salmista, no Salmo 10, no versículo 4, Salmo 10, versículo 4, é bem interessante, é, eu fiz uma paráfrase desse texto, diz assim, eu vou chegar lá, pela altivez do seu rosto ímpio não busca a Deus, todas as suas cogitações são de que não há Deus. Assim, por seu nariz empinado, não é uma paráfase, por seu nariz empinado, o pensamento do incrédulo é Deus não existe. Por causa do orgulho, por sua altivez, todas as suas cogitações são essas. Mas, Gaspar, o meu vizinho, ele fala de Deus tantas vezes, ele está falando de um ídolo. Ele está falando de um ídolo. Então, a nossa tarefa, como confissão cristã, e na nossa apologética, é que é, Cristo é Senhor do começo ao fim. Cristo não é, na nossa tarefa apologética, a conclusão do nosso argumento. Ele é o começo, é a premissa do nosso argumento. Está certo? E a premissa do incrédulo é que Cristo não é. Não é Deus. Que Cristo não é Senhor. De que o ídolo que ele tem é aquele agrado, para que a gente possa somente encerrar nesse caso. Vejam, na tarefa apologética, nós devemos começar com o mesmo princípio que nós começamos na evangelização. Na evangelização, nós não negamos, portanto, o primeiro princípio da apologética. Na evangelização, quando você sai, qual é o primeiro princípio que você tem? De que Cristo é salvador, é Senhor. Esse é o primeiro princípio também da nossa apologética. Ok? Bom, nesses dias aqui, tentei apresentar para vocês essa relação entre apologética e evangelização. Eu espero ter cooperado, ter... eu tenho que complementar os slides aqui, depois eu passo para o Anselmo alguns textos que vocês possam ler. Há um texto que eu publiquei do doutor Douglas Grotjas, seis inimigos do empreendimento, da tarefa apologética, vale a pena dar uma lida. Há um texto que eu publiquei no Teologia Brasileira chamado da Cauta e Laivos, da apologética. Esses são textos pastoralmente apologéticos. Tá bom? Mas, do que nós temos aprendido aqui, é que nós não devemos pensar que evangelização ou apologética... a evangelização é apenas para uma parte dos crentes e apologética para outros especializados. Apologética é para cada cristão, todos aqueles que foram chamados por Cristo para testemunhar acerca de Cristo na proclamação do seu evangelho, do quem ele é e o que ele fez. Quando nós fazemos isso, nós precisamos comunicar de modo claro, nós precisamos explicar de modo claro os que contradizem, nós precisamos justificar da razão da nossa fé, confirmar a fé dos crentes, de maneira que eles possam, tanto os crentes como os incrédulos, verem a quem nós estamos anunciando. Tá ok? Bom,